Vai começar a penalidade e a torcida vazando na braquiara, é o Catimba Esportes, final, F7 Belo Horizonte, F7 Belo Horizonte, é a final, nos pênaltis, méritos versus América Neves, América Neves versus América, ô Klaus, quem que é o primeiro batedor ali mesmo? É, América Neves versus méritos, né? O que que você falou, Lindão? Aí o juizão chega lá não sei pra quê, né? É pra falar que é uma cidade muito grande, apesar de jovem, e nos calem aqui, viu? Vamos lá, rapaz, final. Quem que é o primeiro, Sérgio Arcanjo? Davi Lucas. Davi Lucas contra? Correu, Davi Lucas bateu, é gol! Danadinho ele, sai na frente, méritos. Dos dois da estratégia que o Klaus falou, o goleiro é muito pequenininho, chutou alto ali, mas nem se o goleiro fosse na bola ele não pegava. É, esses minutos já chutam bem fortes, inclusive, viu? Agora, vamos ver, o capitão aí, número oito, na cobrança. Bernardo Miranda. Bernardo Miranda contra Ian, e a torcida gritou o Ian ali. Bernardo Miranda, final, América versus méritos. Correu, bateu, gol! Golou, coi. Danadinho Bernardo Miranda. Um petardo ali no cantinho direito, o goleiro nem na foto, viu? Ficou pela bola isso, mano. E agora quem, Sérgio Arcanjo? Agora, olha lá, tá preparando com carinho, você vê que conhece também, hein? Golou! É o Diogo, eu acho, né? Ou o João, não, o goleiro é o João. Correu, bateu, Bernardo, gol! Danadinho, danadinho! Méritos, dois a um. E agora, fica com quem? O goleiro é o João Gabriel, não é, Sérgio, do América? O goleiro do América é o João Gabriel. É o João Gabriel, não, esse é o Ian. O Ian é o do Méritos. Contra Samuca. Samuca ajeitou, bateu! Gol! Danadinho o Samuca. Tudo igual. É, dessa vez o goleirão foi nela. Só que foi alto, né? Então... É, mas o Samuca pegou a canhota ali, pôr a catiguria, rapaz. Mandou lá no cantinho. Agora lá vai o... É o Miglin. É o craque. Miguel, correu, bateu! Pra fora na trave! O craque do Méritos. O craque perdeu o pênalti. Pois é, agora que é o detalhe... É, tá ali, vamos conservar. Força, Miguelzinho. Miguelzinho, você foi craque. Isso acontece, não precisa chorar. Não precisa chorar, você foi craque, você foi guerreiro. O treinador aqui dando instrução para o camisa número 10. Que ele que deve consagrar o América, ou não. É o Caio. É o Caio. Caio contra quem, Sérgio Acanjo? Contra Ian. Beijou a bola, o Caio. Vai para a cobrança, Caio. Pode ser o título, lindão. Correu, Caio, bateu! Pegou! Pegou! E o Ian salvou o Miguelinho! Salvou o Miguel! Pegou tudo igual. Continua a penalidade. Lembrando muito o melhor goleiro do Brasil, que fez quatro defesas nos últimos dias aí, Lidomar. Salvou! O Caio errou, mas jogou muito bem. Vem mais um, o pequeno Rockland. Já bateu! E pega lá de novo! Pega o João Gabriel! Pega o Gabrielzinho, o João! E está comemorando como se fosse um gol! Agora vai o Gui, lindão. Pode se consagrar. O cabeludinho, bonitinho, simpático Gui. Se fizer, acaba. É o Gui, é o Guilherme. E no gol quem, Sérgio Acanjo? No gol, Ian. Ian contra o Guilherme. Correu, o Guilherme bateu! Para fora! A gente teve que trazer aqui no bastidor você. O professor do América virou com assessoria e falou Pode filmar que vai acabar. É, professor. Morou, hein, professor? Deu ruim. Eu acho que ainda não. Perdeu aqui o professor. Esse aqui, Sérgio? Foi esse? Olha o professor aí. O professor, eu vi, tá, professor? Deu ruim, deu ruim. Agora, o sete e o dez, né, cara, do América, os dois, assim, mais ariscos, né, se podemos dizer assim, os dois erraram. Um chutou no meio, que foi o nosso querido Caio, e o outro chutou a bola. Agora sim, goleiro contra goleiro. Quem que é esse, Sérgio? É o João Gabriel. O João Gabriel que vai bater, né? O João Gabriel correu, bateu! Gol! Méritos! Não acabou, ele foi danadinho! Não, peraí, o quem fez o gol... Não, quem fez o gol foi... Iã, 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 eu falei João Gabriel, foi? Foi. E agora quem vai bater, Sérgio Arcanjo? Agora que são elas. É o Pedro, né? O baixinho Pedro, baixinho Boca. Pedro correu, tem que fazer. Correu, bateu, gol! Danadinho, Pedro! Tudo igual, o treino não termina também, não, viu, senhor? A gente tem até as quatro horas da tarde aqui, viu, gente? Vamos lá! O oferecimento de F7 Belo Horizonte e também em Catimbo Esportes, essa tarde chuvosa, maravilhosa! Olha, 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 olha o goleiro. Agora vai, hein? É o Theo, hein? Correu, Theo, bateu! Gol! Danadinho, Theo! Olha, o número 15 aqui tá chorando já, coitado. Tá ali, não sabe se vai bater. É muito legal essas criançadas, né, bicho? É! Oi, menino! O nosso futuro está aqui. E tá nas mãos do Ian, hein? Tá nas mãos do Ian! Ou então nos pés... Nos pés de quem? Não tem a relação com a América. Não, mas tudo bem. Esse é o camisa o quê? 14. 14 tem aí, Serginho. Correu, bateu! Gol! Danadinho o Matheus! Tudo igual... Continua, né? Continua. Alternadas. Não tem que fazer ou aterrar. Vamos ver se vai acabar ou se não vai, né? Vamos ver, vamos tentando. É. Escarpele. 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 É, é escarpa, não? Correu, Escarpele. Atenção, bateu! Pegou! Defendeu! Não entrou. O juizão tá falando que não entrou. Então é defesa... Defesa América. Se o América fizer, Klaus Roger, é título. Acaba. Agora vai o 15 que tava chorando que a gente não tem o nome dele na relação. Vai lá ele! Problema se ele fizer algum, a gente não sabe o nome. Olha, ele nem pegou na bola. E aí ele já vai correr. E aí ele já vai bater. Se fizer, acaba. Se fizer, acaba. É o América. Pode ser campeão agora. Bateu! Gol! O América Neves é campeão! Fute 7 da Liga F7 Belo Horizonte. Pode comemorar, meninos. Título para o América de Neves, Klaus. Pois é, a criançadinha ali chorando. Acontece. Não tem que vencer dessa vez o América de Neves. Mas parabéns também pra equipe da Méritos, que jogou muito bem. Fez um golaço. Uma leitura bem interessante do jogo também. Jogou a maior parte do tempo atrás, mas foi guerreiro também. Parabéns para a América Neves. E parabéns também para a equipe Méritos. Lino Amar Gomes. Fechou, Serginho. Aquele abraço, meu filho. Gente, que coisa, que emoção, né? Isso é legal demais. Parabéns aí pras duas equipes. Mostraram aí todo... Como é que chama aquele negócio lá? Estavam aguerridos, né? Vontade, mostraram luta. E nós não vamos escolher o melhor em campo, gente. Galera, fechando a penalidade. Deixe o seu like, deixe o seu like gostosão aí. É o Catimba Esportes em todos os cantos. Um abraço.